Crianças da Ibejada É festa de Cosme e Damião É criança brincando com doce nas mãos É riso, é festa de Cosme e Damião Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Crianças da Ibejada Vamos todos festejar Vamos todos dar as mãos E as crianças saravar Crianças da Ibejada Vamos todos festejar Vamos todos dar as mãos E as crianças saravar É criança brincando com doce nas mãos É riso, é festa de Cosme e Damião É criança brincando com doce nas mãos É riso, é festa de Cosme e Damião Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Crianças da Ibejada Crianças da Ibejada Vamos todos festejar Vamos todos dar as mãos E as crianças saravar Crianças da Ibejada Vamos todos festejar Vamos todos dar as mãos E as crianças saravar É criança brincando com doce nas mãos É riso, é festa de Cosme e Damião É criança brincando com doce nas mãos É riso, é festa de Cosme e Damião Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Dom, 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 alegria da criançada Dom, 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 tem festa da Ibejada Dou, 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 alegria da criançada Dou, 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 enfestada e beijada One beijada